Hey you, what's up? E agora a gente vai começar uma nova aula do nosso curso de gramática essencial, nossa aula 27, e essa aula é sobre Avery. Você vai aprender de uma vez por todas como usar o Avery, quando se referir a pessoa, a uma coisa, a um animal, a algum lugar, não importa, você vai aprender isso hoje. Lembrando que a gente tem PDF MP3 para você poder baixar, e eu preciso te fazer aquela pergunta clássica. Você já é inscrito no meu canal? Se você não é inscrito, meu filho, minha filha, o que você está esperando? Vai lá, é só clicar, se inscrever, ativar o sininho, e aí você vai ter acesso a um monte de conteúdo. Eu sempre estou postando, estou compartilhando vários vídeos, várias aulas completas. A gente vai começar uma nova série de aulas secretas, que é só para quem for inscrito, tá bom? Então corre, se inscreve no meu canal, que você vai ter acesso a muito conteúdo legal. E agora, finalmente, vamos começar essa aula topzera aqui. É a nossa aula sobre o Compound Avery. E aí eu trouxe só uma frase para a gente poder ilustrar isso. E a mocinha aí está falando. We went everywhere in the old town. Então nós fomos a todos os lugares na cidade velha, né? Old town. Seria uma tradução mais literal. E aí, talvez você esteja me perguntando mais, Romério, O que é que significa esse danado do Avery? Lembrando que não é Avery. É Avery. É como se não tivesse esse Ezinho aí, ó. Avery. Ok? Então, Avery. Então o que significa? Ele pode ter vários significados. Todos, cada. Enfim, vai depender do contexto, né? Mas aqui no nosso Compound, a gente vai aprender quando você está se referindo a pessoas. Quando você está querendo falar todo mundo, você vai usar esse daqui, ó. Everyone. Everybody. Everybody, ok? Quando você está se referindo a todas as coisas, você vai falar everything. Everything, ok? E quando você está falando a todos os lugares, everywhere. É algo bem simples. Como eu falei, é uma continuação da nossa aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, 26, que eu ensino sobre some, any e no, que são outros Compounds, é importante você ver isso daqui. O bom é que o ever, ele é até mais fácil do que da aula anterior. Porque na aula anterior, a gente aprende que quando for uma frase afirmativa, você usa um, quando for uma frase interrogativa, você usa outro, quando for uma frase negativa, você vai usar outro ainda. E ainda tem aquele que é uma frase afirmativa com uma ideia negativa. Então, ele não tem nada disso. Olha só que faça as regras deles, ó. Nós usamos o Compound de every em sentenças afirmativas, negativas e interrogativas. Ou seja, você usa para todo mundo. Olha aqui, ó. Watch out. We use the Compound of every to talk about all people, things, or places. Nós usamos o Compound, o every, para falar de tudo. Ele já tem essa ideia, tudo. Ele é poderoso. Então, everything is ready. Então, eu estou falando de uma coisa. Ó, todas as coisas estão prontas. We use everyone, everybody with a singular verb. Então, observe o seguinte, quando eu estou falando todo mundo, ó, todo mundo trabalha nessa casa, ó, everyone works here. Aqui é algo importante que você precisa prestar bastante atenção. O everyone, o everyone é como se fosse, deixa eu colocar aqui, o everyone ou o everybody é como se fosse he ou she. Assim como everything, cadê, o y sumiu, roubaram o y. Everything seria o it. E assim também everywhere seria equivalente ao it. Por esse motivo, quando você está usando o every e os seus compounds, seus derivativos, a gente precisa colocar sempre o verbo no presente equivalente à terceira pessoa do singular. Aliás, ele não tem que estar sempre no presente, não. Desculpa. Ele tem que estar sempre no... Ele é sempre equivalente à terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it. Então, se eu quero falar que todas as coisas são legais, ó, everything is nice, eu vou usar quem? O is, porque o is é o nosso equivalente ao he, o she e o it. É o verbo de subir conjugado para o he, o she e o it. Assim como o works. Aí você tem que lembrar das nossas regrinhas do simple present. Se você não fez essa aula, procura aqui na playlist que você vai ver lá, é, simple present, present, presente simples, porque aí você precisa saber como conjugar o verbo na terceira pessoa do singular, he, she e o it. Beleza? Então, é isso que você tem que ficar atento. Quando eu estou usando esse compound, every, que seja everyone, everything, everywhere, o verbo, você precisa colocar ele equivalente à terceira pessoa do singular, que é o nosso he, she e o it. Então, para a gente fixar um pouquinho melhor isso, bora praticar com nossos exercícios marotos aqui. E aí o que você vai precisar é usar o compound, the every. Você precisa analisar, então, se eu estou me referindo a um lugar, a uma pessoa, a uma coisa. É bem simples, tá? E o que você precisa fazer, na verdade, agora, é dar pausa nessa aula e buscar responder essas atividades aí, que depois, quando você voltar a dar play, eu vou corrigir com você. Alright? Então, vamos lá. Confiando que você deu pausa, que você forçou sua cachola aí a fazer algumas mágicas, vamos fazer as correções. Olha, então, aqui o primeiro can, be quiet, please. Então, normalmente, a quem que você pede para fazer silêncio, para ficar quieto? A pessoas. Então, a gente vai usar o quê? Everyone. Então, todo mundo pode ficar quieto, por favor? Então, aí, é um trabalho de análise, né? Eu estou me referindo ao quê? Aqui, é uma pessoa, uma coisa ou algum lugar. Número 2. Do you have, tanana, ready for your trip? Que você tem alguma coisa pronto para a sua viagem? Então, normalmente, o que você deixa pronto para a viagem? É uma pessoa, as pessoas, as coisas ou o lugar? Normalmente, são as coisas, né? Então, do you have everything ready for your trip? Número 3. Tanana likes Mr. Ken. He's a great teacher. Então, gosta do Sr. Ken. Ele é um ótimo professor. Normalmente, quem gosta do professor, normalmente, não gosta. Essa é a grande verdade. Mas, aqui, vamos imaginar que ele é um professor de inglês topzera, né? Então, quem aqui, normalmente, gosta dos professores de inglês? As pessoas, né? Os dogzinhos também gostam. Então, por esse motivo, eu vou usar quem? Everyone. Everyone. Everyone likes Mr. Ken. Número 4. I didn't see... Tanana, when I was in the museum. Então, eu não vi alguma coisa aí quando eu estava no museu. Então, o que você vê no museu? Você pode ver... Aqui é um pouco mais de interpretação, né? Porque você pode ver coisas, pode ver pessoas, pode ver lugares no museu. Vamos ver o que ele trouxe aqui. Everything. Todas as coisas, né? Eu não vi tudo no museu. Então, faz mais sentido, né? Você vai para um museu para você ver as coisas que estão lá. Não para você ver pessoas ou para ver os lugares. Talvez sim, mas acho que cabe melhor o everything aqui. Número 5. Alguma coisa... In my class, I can't speak English. Então, quem é que fala? Pessoas. Então, por esse motivo, everyone. Todas as pessoas da minha sala falam inglês. Número 6. There were people on the beach. It was too crowded. Aqui você precisa ter atenção também, porque ele te induz para uma coisa, mas é outra. Existiam pessoas na praia. Estava muito lotada. E aí, aqui você tem que interpretar que é... Existiam pessoas em todos os lugares na praia. Estava lotada. Número 7. That store was great. I wanted to buy... Tananam there. Então, aquela loja era ótima. Eu queria comprar lá. O que você quer comprar na loja? Pessoas? Coisas? Ou lugares? Coisas. Então, I wanted to buy everything there. Então, eu queria comprar tudo lá. Gente, então essa é a aula. Como eu falei, uma aula que compõe, uma aula que completa a nossa aula anterior, porque é referente aos compouts que a gente usa bastante no dia a dia. E aí, se você gostou, curte, comenta aqui o vídeo. Se você quiser praticar mais, você tem um PDF, um MP3 para você poder baixar, fixar melhor o conteúdo. Se ficar na dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou te ajudar. E lembre-se de não se esquecer de se lembrar de se inscrever no meu canal, ok? That's it. See you. Bye, bye.